. Os alimentos saudáveis podem se parecer com partes do corpo, que são beneficiados por eles. E há uma estreita relação entre a alimentação do nosso dia a dia e a anatomia humana. Talvez você se recorde daquele velho ditado, você é o que você come. Obviamente, esses alimentos saudáveis são benéficos para o corpo inteiro. Mas aqui vai um lembrete útil, para conhecer quais as partes do corpo eles beneficiam especificamente. 1. Cenoura e olho. O interior das cenouras lembra o padrão do seu olho. A cenoura contém vitaminas e antioxidantes. Ela também possui uma substância bastante importante chamada betacaroteno. Isso auxilia na redução do risco de desenvolvimento de cataratas e pode proteger os olhos contra a degeneração macular. Que é a causa da perda da visão. 2. Abacate e útero. O abacate assemelha seu útero. E ele é excelente para o seu sistema reprodutivo. O abacate auxilia no equilíbrio dos hormônios. E pode inclusive prevenir cânceres cervicais. 3. Aipo e ossos. O aipo contém sódio que é bom para os ossos. Aí está o motivo do aipo se assemelhar aos ossos. Porque ele é ótimo para eles. O aipo também contém silício. Que é um componente que dá força aos ossos. 4. Toranja e seios. A toranja é boa para a circulação da linfa para dentro e para fora dos seus seios. Ela também contém limonóides que previnem o desenvolvimento das células cancerígenas. 5. Batata doce e pâncreas. A batata doce ajuda o pâncreas a trabalhar de maneira adequada. Porque ela contém beta caroteno. 6. Tomate e coração. O tomate contém um químico de planta chamado licopeno. Ele auxilia na redução do risco de doenças cardíacas e câncer. Ele também pode combater o efeito do colesterol ruim. 7. Noz e cérebro. Os vincos e as rugas da noz são bastante parecidos com o cérebro. A noz contém muito ômega 3 que auxilia no funcionamento do cérebro. 8. Vinho tinto e sangue. O vinho tinto é excelente para as células sanguíneas. Ele também pode baixar o nível de colesterol. O vinho tinto é rico em antioxidantes e polifenóis. Que protegem o nosso coração. 9. Gengibre e estômago. O gengibre ajuda o estômago a funcionar corretamente. Ele é um remédio tradicional para enjôos. 10. Amêjoas, vongoles e testículos. As amêjoas ou vongoles são ótimas para o sistema reprodutivo masculino. Elas contêm ácido fólico e zinco. Estas substâncias podem melhorar a qualidade do sêmen. Tchau. 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 Tchau.